Olá, ouvintes da rádio! Olá, você amigo que me ouve, que me vê através do meu canal do YouTube ou então do Facebook. A mensagem de hoje é exatamente o preço da honestidade, o preço de fazermos as coisas certas, justas. Conta a história que o chefe de uma empresa chama o funcionário, um dos mais antigos da empresa, para lhe fazer uma proposta de trabalho. Ele começa a conversa da seguinte forma. Caro João, eu estava analisando aqui nos seus relatórios, nos meus arquivos, e percebi que você é um funcionário excelente, muito capacitado. Obrigado, chefe, muito obrigado. Pois bem, eu tenho uma proposta para te fazer de uma promoção salarial. Você teria interesse em ser gerente de estoque da firma? Mas é claro, chefe, é claro que eu tenho interesse. Eu preciso, na verdade, o salário que eu recebo aqui, não posso me queixar, não é ruim. Mas está sendo difícil de sobreviver com ele, chefe, e eu tenho interesse sim. Qual seria o trabalho? Bom, João, eu preciso te pedir uma coisa um tanto incomum, digamos assim. Todos os dias chegam aqui na nossa empresa 17 engradados, tá certo? Mas eu preciso, João, que você, no seu relatório, coloque que chegaram apenas 16 engradados. Como assim, chefe, não estou entendendo. Irão chegar 17 engradados, o senhor quer que eu justifique que chegaram 16, é isso? É, João, exatamente. Eu tenho um destino especial, se é que me entende, para um dos engradados. Eu gostaria que ficasse só entre nós e que não passasse no relatório da empresa. Pode ser? Não tem problema com isso? Bom, na verdade, é sim, João. Você nem precisa me responder agora. Vá para casa, pense nessa minha proposta que estou te fazendo, e amanhã você vem com a resposta para mim, pode ser? Tá certo, chefe. Obrigado. João saiu feliz por ter recebido uma chance de, quem sabe, melhorar de vida, uma coisa que ele vinha buscando há tanto tempo, uma melhora salarial, já que estava sendo puxado manter a educação dos filhos, a vida com a esposa e tal. Mas, por outro lado, muito triste, muito chateado por aquele tipo de serviço. Não era aquilo que ele tinha aprendido com os pais, não era aquilo que ele aprendeu de berço. Pensou muito naquela noite, e na manhã seguinte, ao chegar na empresa, ele já tinha uma resposta pronta. Quando o chefe pediu, e então, João, eu acredito que você tenha tido tempo suficiente para pensar na proposta que eu te fiz, ele já disse, sim, chefe, eu tive tempo suficiente. Embora eu precise muito do emprego, a minha resposta é não. Não? O chefe surpreendeu-se? Mas por que não, João? É um salário muito bom. Eu sei, chefe, eu preciso mesmo do dinheiro. Meus filhos estão na escola, minha esposa está ganhando pouco, corre risco até mesmo de perder o emprego por conta da crise, mas eu não posso aceitar, isso não é justo, não é isso que eu aprendi com os meus pais, não foi essa a educação que eu recebi. Me desculpe, chefe, mas eu não aceito. Olha, João, eu quero que você saiba também que, além de tudo, você corre sérios riscos de perder o emprego, de perder o emprego que você já tem. É, chefe, eu pensei também sobre isso e eu assumo os riscos. Eu sei que esse é um risco que eu preciso correr. Neste momento, o patrão se levantou, deu um forte abraço no João, apertou-lhe a mão e disse parabéns, João, o emprego é seu. Dezenas e dezenas de pessoas estiveram aqui no seu lugar. Eu fiz essa mesma proposta e todos aceitaram. Teve pessoas que aceitaram de imediato, outros pediram algum tempinho para pensar e todos aceitaram. Mas você, João, foi a única pessoa honesta e é de pessoas assim que eu preciso. É de uma pessoa séria, de uma pessoa honesta que eu preciso para gerenciar o meu negócio, para o controle do estoque da nossa empresa. Parabéns. Isso foi apenas um teste. Você passou no teste. Você é o nosso gerente de estoque. Está contratado. Parabéns. Essa é a nossa mensagem para hoje. Pratique o bem. Faça a coisa certa, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que você não tenha retorno, que você, quem sabe, até se fere por isso. Faça a coisa certa. Olha, gente, se vocês gostaram dessa mensagem, dá uma forcinha aí. Compartilhe com os amigos. E assim, quem sabe, eu ganhe mais uns inscritos aí no meu canal do YouTube. Está certo? Um abraço. Fiquem com Deus.